A arte de mexer Todo mundo requebrava, todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Chega, chega, chega Mexe, 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 mexe Quando você para de brincar e mexer Você impedece Quando você para de brincar e mexer A sua barba cresce, nego, cresce Quando você para de brincar e mexer O seu amor desaparece Quando você para de brincar e mexer O seu coração em vez de bater Batece, desce, desce Chega, chega Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Irmão 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 Pare, pense, mexe, mexe Brinca e mexe Irmão Irmão Pare, pare, pense, 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 brinca e mexe Pois a vida Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Só nas mãos, nas mãos Mexe, mexe, mexe Vem mexer Comigo É isso aí Foi aos doze anos e setenta e quatro Ouvindo aquele balanço, o patreiro da tábua de esmeralda de George Payne Comecei a chacoalhar o violãozinho e não parei nunca mais Nunca mais Brother, brother, man On my happy way On my happy way, on my love Meu nome era Love Plaza Music Vamos mexer com o mundo livre Vamos mexer com o Jorge Piano play, piano play, piano play, dois, quatro Cheguei, cheguei, cheguei Vamos mexer, vamos mexer com o mundo livre Vamos mexer com o Jorge Payne Mexe, 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 mexe Cheguei, cheguei, cheguei Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Olha, mexe, 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 mexe 그리, mexe, mexe, mexe Vol whatcape lessons Ultra Clear ify Enlaterra ka